Igual estamos recebendo aqui no Distúrbio da CBN o Dijan de Barros. Amanhã nós temos a 15ª edição do Café com Negócios. Bom dia, Dijan. Bom dia, muito bom estar aqui novamente na CBN Campo Grande. Amanhã a 15ª edição. Ricardo Miragaia vai ser o palestrante. Professor Ricardo Miragaia. Professor, verdade. Deve estar chegando daqui a pouco aí de São Paulo. Vem pra falar sobre as perspectivas da economia brasileira, né? Pras pequenas e médias empresas pra gente. E o Ricardo que é um personagem conhecido aqui no Mato Grosso do Sul. Foi diretor da TV Morena. É uma pessoa que tem uma bagagem. Já viajou o país aí também. Vai trazer muito conhecimento, hein, Dijan? É, a nossa expectativa é além da experiência que ele traz, a experiência da prática, né? Que é isso que o café tenta proporcionar pros participantes todo mês, uma vez por mês. Essa experiência na prática. O que a gente pode na prática realmente ajudar, trocar ideias, trocar conhecimento entre profissionais e empresários do nosso mercado? Como é que funciona o Café com Negócios? Café com Negócios, uma vez por mês. Tem muita gente que me pergunta, Dijan, como é que eu faço pra participar do café? Simples. É só ir até o Doce Momentos, nesse caso. Porque ali na Abrão Júlio Rai, né? Abrão Júlio Rai, esquina com a 25. Doce Momentos, compra o convite lá ou compra pela plataforma online. Uma vez por mês acontece uma reunião de empresários, empresários, de líderes, de gestores, de todos os segmentos. Toda vez... Não é um clube fechado não, né? Muito pelo contrário. É um clube super aberto e cada vez mais aberto. A cada edição, a cada reunião que a gente faz, né? Nós temos novos participantes, novos amigos, novos parceiros e muito networking. O Ricardo tem toda uma história, mas vocês já receberam lá vários palestrantes, né? Sim. Vários empresários importantes aqui. Nessas 15 edições. Tanto do Campo Grande quanto do país. Do país, é. Já tivemos lá alguns nomes fora de... Dentro de Campo Grande, vários nomes, alguns destaques, como o Luiz Pedro Calizzi, na área de arquitetura, contando um pouco da história dele. Viajo, um planeta. A gente conhece, eu acompanho o Luiz Pedro Calizzi. É, o Luiz é uma figura, né? É uma pessoa que nos representa no mundo. No mundo, amigo de coração mesmo. É o meu professor, nosso professor também. O próprio Maurício Vargas, do Reclame Aqui, que saiu daqui de Campo Grande. Uma ideia fantástica. Hoje, sucesso no Brasil todo. Ela está fora do país. Outros empresários de Campo Grande. Tivemos Ricardo Nantes. Tivemos... Nossa, são... Se eu for citar, eu vou prejudicar aqui. Aqui, não citei. Esse encontro, ele começa às sete e meia da manhã. Vai até que horas? Como funciona a dinâmica? Café com Negócio Simples. Sete e meia da manhã, abre o evento. A gente fica das sete e trinta às oito horas tomando café e fazendo networking, conversando com as pessoas. Das oito horas em ponto, inicia a palestra, o bate-papo do convidado do mês, até as nove horas. Das nove às dez horas, outro café, network, finalização, negócios. E aí, a gente finaliza o dia, todo mundo pode voltar para a empresa, continuar o dia e aproveitar o tempo, né? Diferente de fazer um evento à noite. É um evento mais dinâmico, mais rápido. É um evento prático, costumo dizer. Quanto custa, Dijão? Nosso ouvinte está dizendo lá, poxa, eu quero participar, gostei. Quero lá ouvir a palestra do Miragaia. Quero fazer contato. Quero conhecer pessoas. Quero me inserir nisso. Como é que faz? Quanto custa? Só para a gente poder também passar a informação. É uma ótima pergunta. Isso a gente sempre pede para comprar com antecedência, porque na hora fica um pouco mais complicado. Nós só temos apenas cem vagas ao custo de trinta reais de participação. Na verdade, a pessoa não paga para assistir? Ela paga o café? É o café. Isso. Porque, na verdade, o café, o segredo é o networking. Tem café que custa mais que isso aí, sem palestra. Cuidado, cuidado. Sem networking por aí. É verdade, é verdade. Ou seja, é mais uma demonstração de que, de fato, vocês se organizam para levar conhecimento. E integração, né? Isso. Conhecimento, troca, experiências. O negócio não é o café, e sim o relacionamento entre as pessoas. É um networking de resultado, eu costumo dizer. Nós estamos à disposição, desejando sorte e estaremos lá, viu? É, obrigado à CBN por essa parceria de sucesso. A CBN, desde o início, esteve com a gente. Obrigado a você. Obrigado a todos do nosso grupo, a RCN. Quero agradecer mesmo o apoio e vou cobrar sempre a presença de vocês, porque o café com o negócio tem tudo a ver com a CBN. Verdade. Obrigado, Jean, pela sua presença na CBN. Obrigado, um abraço, bom dia a todos. Amanhã, terça-feira, café com o negócio, lá no Doces Momentos, ali na Abrão, Júlio Rai, a partir das 7h30 da manhã, palestra com o Ricardo Miragaia.